Realmente, nós estamos muito felizes com a forma como o povo quer participar, em todo lugar o povo quer participar. Até gente que é de fora, até da Amazônia, quer participar de alguma forma. Enfim, há um grande interesse. E, claro, também há certos temores, digamos, até do Estado, digamos, da política brasileira, e também dos outros países, certos temores em relação a isso. Mas ali não precisa ter temor nenhum, porque a Igreja não está querendo de forma nenhuma promover ali uma nova nação, um novo país. Não, a Igreja fica como está, mas nós temos que saber trabalhar nesse interligado. Estarmos interligados respeitando as diferenças que existem, sim.